Eu queria te trazer duas coisas, eu queria te trazer alguma forma de ajudá-la a orientar nesse sentido de como conduzir esse processo da mudança, acolher essa parte aí com eles, e uma coisa importante justamente com relação a essa diferença entre eles, tá? Então eu vou dividir a minha fala nessas duas coisas, vou começar de trás pra frente, começar falando sobre isso. Essa diferença entre eles é um prato cheio pra uma coisa que pode acontecer e que eu quero trazer pra você já ir com essa consciência, já sabendo que isso pode acontecer, que é, um é o sensível, o outro é o engraçado. Quando eu faço isso, valido isso, porque assim, todo mundo vai validar isso, todo mundo vai validar isso, o tempo inteiro. Como mãe, reforço, isso ganha mais peso, aprisiona. O sensível, ele é sensível, mas ele não é só sensível, e trazendo isso pra ele, o tempo inteiro. Engraçado não é só engraçado, nem só comunicativo, ele também é sensível. O sensível também pode ser engraçado. E aí a gente vai trazendo isso pra não desequilibrar. Porque senão eu coloco cada um numa caixa e aprisiono. E aí aquele que precisava agora ter coragem não consegue ter, porque a identidade dele foi desenvolvida, ele é sensível. E aí ele cresceu ouvindo isso, tendo provas disso, acreditando nisso. E agora ele podia até ter coragem, mas se ele for ter coragem, ele não é ele. Tem uma coisa também que você traz, né, sobre o começo, que você fez um paralelo interessante, né, de quando ele caía no skate, no patinete e tal, e vocês riam e tal. E você falou, no processo de mudança, a gente tá tentando fazer isso também, não deixar tanto se afundar ali na emoção. Aí, o que eu quero te dizer? Do ponto de vista dele ser melancólico, é bom que você não deixe ele ir muito fundo na emoção, porque ele é muito bom nisso. Ele vai tão fundo que depois não consegue cair. Às vezes, as pessoas, querendo acolher, querendo deixar que eles expressem as emoções, empurram mais ainda pro fundo a criança melancólica, é um problema. Então, até um certo ponto, você trazer ele de volta, não precisa entrar tanto nessa emoção, é ok. Qual o cuidado que a gente tem que ter? De ele não se sentir inadequado por sentir, e por sentir intensamente. Às vezes, dizer, olha, é normal, eu também fico triste, eu também tenho saudades, eu também choro a gente. Viu, carinho? Dá com um abraço. Porque se, de pronto, ele traz a tristeza e você fala, não, cara, não vai se regenerar, ele fala, pô, então, eu tô louco, se eu tô sentindo isso, meu irmão não tá, minha mãe não tá, ninguém tá. Então, não. Fala, olha, eu também fico triste, eu também. Outro dia eu tava chorando também, sabia? Dá um abraço aqui. Então, deixa ele ser sensível como ele é, ser assim, como você falou. É bonito o olhar que você tem, né, dele ter uma preciosidade, ele é mesmo, né? Então, e tá tudo bem ser assim, não tem nada de errado em ser assim. Agora, vamos ficar bem que tem coisas boas também, vamos olhar também pro que tem de bom? Você pensar o processo, quando você for dar alguma resposta pra ele, pensar como que é receber essa resposta da perspectiva da criança, né? Então, como que é da perspectiva da criança, falar, um dia você vai me agradecer, né? Pra ele, né, você, nesse caso, deixar eles trazerem as tristezas, as dores ali, né? E pensar assim, isso, validar, é, realmente, isso é um desafio, né? Conhecer todo mundo novo, deixar os amigos sentir saudade da família, né? E o que tem de bom, hein? De repente, jogar perguntas, acolher, tipo, validar, mas assim, jogar perguntas pra eles. Você não precisa ter a resposta, conversar, você não precisa fechar a questão. Porque, às vezes, ela nem tem fecho ainda, ela tá sendo aberta agora, como é que você vai fechar, né? Não se preocupe em fechar as questões, se preocupe em estender a conversa. Porque, às vezes, eles estão precisando processar as inseguranças, ouvir você fazer uma pergunta e a cabeça ir pra outro canto e pensar no que tem de bom, e tal. E isso vai ajudando a ficar melhor, um pouco melhor a cada dia. A insegurança, ai, não sei, ai, não sei se vai dar certo, por que a gente teve que vir, eu queria ter, por que tem que ter escola em inglês? E você fala, é, não é verdade, eu amo você, eu sou também, sabia? Eu também tô com medo, também não sei, né, se não tinha outra opção melhor, eu também tô. Mas, o que tem de bom? Vamos pensar juntos? Me ajuda a ver se você consegue encontrar alguma coisa boa? Quando alguém tiver um comportamento diferente do padrão, né? Aquele que falou, você falou, não, fala, caraca, que demais! Top! Não duvide o que ele falou. Como é que foi, cara? E como é que você se sentiu? E fazer todo mundo rir foi legal? Muito legal, né? Cara, você é bom nisso também. Olha, que legal, cara, descobrir isso. Adorei saber. Sabe? Adorei saber, você é isso também, descobrir isso sobre você. Ai, o outro sofreu? Não é, ah, cadê a coragem de tal, não sei o quê. É, é, amor. Tem hora que até a gente, que é corajoso, se sente inseguro, faz parte da vida. Tá tudo bem. Pode ficar triste, pode chorar. Vem cá, me dá um abraço, que nós vamos abraçar juntos. É, eu choro a gente. Dá um abraço. Agora eu vou te passar toda a minha coragem nesse abraço. Vem cá. Aí você dá um abraço, coitado, só tá sentindo minha coragem chegar aí pra você. Mas sempre de um lugar, de valida primeiro e depois leva pra outro lugar, entendeu? Na PNL, Programação Neurolinguística, a gente chama isso de acompanhar pra depois conduzir. O famoso rapó. Valida, depois leva. Não queira sempre, de cara, já confrontar o sentimento que vem. Já dá uma boa ajuda nas situações que forem surgindo, assim, sabe? Até hoje. Meu filho vai fazer 12 anos. Às vezes ele traz alguma coisa que eu, de cara, não gostei, não confordei. Acho que ele não estava a ter feito daquele jeito. E aí eu falo, ah, é? Não respondo nada, sabe? Ah, é? Eu vou ganhando tempo. Pra eu processar e validar. É, eu entendo, né? Que na hora você deve ter ficado com muita raiva, né? Então eu repito. Pra eu ir conseguindo tempo de processar. Pra ver como que eu vou levar ele pra aquilo que eu entendi e acho que precisa ele perceber. Se ele não perceber. Sabe assim? Primeiro validar, depois levar. Então eu vou ganhando um tempinho pra eu... Tá? Eu acho que isso vai te ajudar demais. Eu gosto de umas metáforas pras crianças, sabe? Assim, ó. O que muda, quando a gente faz uma mudança grande, é como se a gente estivesse atravessando uma ponte. A gente ainda não tá do outro lado. Então a gente ainda não pode ir pra todos os lugares, a gente ainda não tem todos os amigos. A gente ainda não tá... Mas a gente sabe que vai chegar ali, sabe? A gente ainda tá na ponte. Na ponte, o que que acontece? A gente sabe, às vezes, balança, né? Mas a gente se ajuda aqui, porque, ó. Nós vamos chegar ali do outro lado. Eu não sei exatamente qual dia que vai ser, tá? Mas vai ter um momento que vocês vão olhar pra mim e falar, mamãe, já tô do outro lado da ponte. Viu? Então é legal também pra criança perceber que, assim, passa. Não é pra sempre esse desconforto, esse mal-estar, essa insegurança, esse medo, né? Não é pra sempre esse desconforto.